Chegamos enfim na disputa S20 ou S20 FE, né? É difícil você achar um Galaxy S20 com Snapdragon 865, mas você ainda acha se você pesquisar bem, beleza? E hoje nós vamos trazer o desempenho do Galaxy S20 no Airzone Mobile nas últimas atualizações que tivemos, beleza? Já deixo de antemão, é um desempenho muito, muito satisfatório, tá ligado? Você não vai se arrepender de assistir esse vídeo até o final. E se você quiser comprar CP pro seu Airzone Mobile, a atualização tá chegando, já vou avisar você. CP com o melhor preço do mercado aí, garantia de entrega em 24 horas, tá aparecendo na sua tela aí. É só você chamar nós no Instagram ou no grupo do WhatsApp, que também tá na descrição desse canal aqui. E aí a gente faz o corre lá pra você, pega o item que você quer, o passe de batalha. Quer comprar Black Cell? 120 Black Cell, tá aí agora com desconto. Mas quando chega o começo de season, a gente vai subir o Black Cell, é óbvio, né? Porque aí a loja argentina sobe também, meninoles. Mas é isso, espero que já tenha merecido o seu like aí, porque a gente vai trocar nossa tela. E vamos aqui no canal do Carlito PKR, tá ligado? É em espanhol, mas ó, Galaxy S20 com Snapdragon 865 em Airzone Mobile. E no meio desse vídeo a gente vai... Eu vou explicar pra vocês alguns rolês aí do nosso querido Galaxy S20 FE, que todo mundo acha que é um puta de um celular, mas não é, tá? Olha isso! Olha isso! Olha isso! Caralho! Essa imagem tá bonita, hein, mano? Como é que será que os caras gravam essas imagens aí e isso termina? GPU em 80% Nossa, mano! Tá bonito, hein, velho! Pô, tá bonito, velho! Pô, o jogo tá bonito, tá parecendo o meu iPhone, porra! Pô, tá parecendo o meu iPhone, vou até te baixar o áudio aqui, deixar bem baixinho. Pra rapaz... Ó a diferença do... Aí você fala assim, nossa, mas o S20 só tem 2GB de RAM a mais que o S20 FE. Rapaziada, não é só isso, tá ligado? Se você não sabe, o S20 FE, e até vou falar pra você que não faria nem sentido a Samsung ter lançado o S20 FE se fosse pra ele ser igual o S20, tá ligado? Primeiro ponto, existem as questões de câmeras, né? Câmera frontal, câmera traseira e pá, que a Samsung sempre priorizou isso, até porque o celular S da linha S da Samsung sempre foi celular da linha Premium, não tem nem como questionar isso. Mas assim, a manufatura, né? Tipo, quando você vai manufaturar, ver peça do celular, fazer todo o rolê de... Ah, eu quero saber se a peça... Tipo, vou colocar uma peça nesse celular aqui. É igual o Poco. O Poco X3 Pro, todo mundo sabe que ele tem problema da placa morrer. Nossa, olha a CPU, mano. Tipo, foi no ápice ali, hein? É... A gente... E a GPU também, 97%. Tá parecendo no meu computador quando eu jogo Warzone de PC. Mas tá rodando legal, mano. 44. Não tá perfeito. Mas também não tá injogável, tá ligado? Igual a gente viu em celulares que são mais fortes e que estão com esse problema. Mas até aí eu tô vendo a gameplay da hora. O gráfico pra mim tá muito bom. Mas assim, o S20 FE, irmão, ele é um celular de custo mais baixo. Então as peças dele não vai ter a mesma qualidade do S20, tá ligado? É... Pra você ter uma ideia, eu posso estar até enganado, mas aí... O que eu vou passar é... É ter o mesmo sentido, né? É... A solda, por exemplo... É... Eu tava vendo esses dias uma furadeira, assim... Ó pra você ver as coisas que eu tava vendo, né? A gente precisava arrumar a furadeira da agência. Que a gente usa pra montar o cenário lá, quando vai gravar as coisas. E aí eu comprei uma furadeira da Bosch, tá ligado? E ela deu problema. Aí eu abri ela. Só que antes a gente tinha uma furadeira de outra marca, mano. Que prometia fazer as mesmas coisas que a da Bosch. E o que aconteceu? A da Bosch ficou com a gente mais de um ano, tá ligado? E ela só quebrou porque deu um problema na energia. Acabou a energia enquanto ela tava ligada na tomada e ela acabou dando um curto, né? E a outra, mano, parou do nada. A gente... Aí eu abria a outra na época pra ver o que que era. E abria a da Bosch. E o que aconteceu? Mano, a solda... Você via que a solda, tá ligado? Parecia que a solda... Uma era soldada em... Em alumínio, por exemplo. Dando um exemplo, a outra era soldada em etânio, tá ligado? Tipo... Eu nem sei se existe etânio, mas é um bagulho assim que fala, de solda. E eu fui... Caraca, mano. Tipo... E a mesma coisa acontece com o celular, tá ligado? A qualidade da placa-mãe do celular baixa. A qualidade dos chips da placa-mãe vai ser mais baixa, tá ligado? Não adianta você pegar seu Galaxy S20 FE. Que não é um celular ruim, tá ligado? Mas também não é o que todo mundo pensa. Não adianta. Ah, mas ele só tem 2 GB de RAM a menos. Mano, a construção do celular em si... É piorada, tá ligado? Não faz sentido. Pra que a Samsung vai lançar o S20? Se ela pode ter o S20 FE que é mais barato e vai chegar mais no público? Pô, usa a tua cabeça. Se não tem diferença nenhuma entre os dois. Ah, mas é só 2 GB de RAM. Mano, não é só 2 GB de RAM, tá ligado? Inclusive, se você pegar e ler as especificações desse S20 com o S20 FE, você vai ver que a memória RAM do S20, ela é LP GDDR, coisa assim, 4, tá ligado? E a do S20 FE é 3. Então, assim, a gente já fala de frequência de memória RAM que são mais baixas. Tipo assim, a memória RAM do S20 FE, ela roda a 800 MHz, eu acho que é. Enquanto essa roda a 2100. Então, ou seja, você pode ver, ó, que nem tá usando RAM. Por quê? Porque a memória RAM, ela tem um poder de processamento muito forte, mano. Então, acaba que ela nem fica, tipo, preocupada, tá ligado? Já a do S20 FE, é menos da metade desse desempenho. Então, não é só a memória, os 2 GB de memória. Existe muita coisa que você tem que tá analisando. Se você realmente quer se aprofundar nesse assunto, você tem que analisar isso. Não é sair comprando, pô, vou comprar um celular porque ele tem um Snapdragon 865 e ele tem 6 de RAM, tá ligado? Não faz sentido, mano. Você vai acabar passando raiva mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque a construção é importante, tá ligado? É só você fazer uma loja. Pô, se a empresa, ó, agora deu uma queda legal de FPS, foi pra 29, 30. Agora deu uma queda. Mas, pô, é só você analisar. Pô, por que que a empresa lançou duas versões do mesmo celular e uma é muito mais barata que a outra, tá ligado? Apesar que hoje você acha a Galaxy S20 aí por R$1.500, R$1.300 usado. Eu já cheguei a achar até por R$900 aqui no Marketplace, tá ligado? Mas é isso, mano. Não adianta você ficar nessa... Não, é que é só 2 GB de RAM, mano. Tem frequência de memória. Tem a placa-mã. É a mesma coisa. Meu computador é um Ryzen 7, tá ligado? Se eu meter uma placa-mãe... Tipo, a minha placa-mãe é a B... E ainda já é uma placa-mãe ruim, tá? Que limita o desempenho dele pra caramba. É uma B450 Pro... Pro Aorus, não sei o que lá. O ideal pra esse processador é eu tá usando a B550 Pro 2 da Aorus, tá ligado? Eu tô usando a B450. E a placa-mãe limita. Se eu colocar uma A320, mano... É a mesma coisa de eu ter um processador de 7 anos atrás. Por quê? Porque a placa-mãe limita. A mesma coisa acontece com o celular, véi. Acontece com o notebook. Acontece com vários periféricos que tem processador, memória e GPU, tá ligado? Outro ponto pra gente ressaltar também... A GPU do Galaxy S20 FE, ela não é 100% dedicada, tá ligado? A do S20, ela é 100% dedicada. Ou seja, você usa a GPU e ela e o processador rodam em diferentes... Tipo assim, a GPU roda no oitavo andar e o processador roda ali no terceiro andar. Tipo, um precisa do outro, mas eles podem, tipo, cada um rodar particular. Tipo assim, cada um roda do seu jeito. Já a do S20 FE, não tem isso, tá ligado? Não tem isso. Não existe essa parada. Ela roda... Os dois rodam na mesma frequência. Tipo, é como se fosse uma GPU integrada, sabe? De que você tem no... Quando você compra um computador ou um notebook. E aí, você chega lá nas casas, vai aí e fala pro cara, vai rodar Warzone? Você olha o notebook 1i3 de sexta geração, sem... Tipo, não tem nada de placa de vídeo dedicada. É só uma placa de vídeo integrada. O vendedor pra você falou, nossa, meu patrão. Eu joguei ontem. Joguei ontem. Mas rodou a 120 FPS. O cara falou, não sei, véi. Tava tão rápido o jogo que eu achei que eu tava jogando o jogo do Sonic. Aí, você olha o cara e fala, posso confiar? O cara fala... O cara faz assim, ó. Baixa aqui, sabe? A camiseta faz assim, confia, meu patrão. Você leva o notebook, mano. É aí, é a mesma coisa. Nos dias atuais, mano, você só compra celular ruim, tá ligado? Equipamento ruim, se você quiser, mano. Porque a internet tá aí, a informação ficou muito mais... Mais fácil de se conseguir. Antigamente, era muito mais difícil, tá ligado? Tipo, ali... Eu falo há uns 4, 5 anos atrás, era muito mais difícil. Não tinha tanta informação. Mas hoje, mano, se o celular vai sair mês que vem, você já vê várias informações dele no YouTube, tá ligado? Você vê vários comparativos, várias coisas. E entre o S20 FE e o S20 normal, mano, eu tô passando pra vocês a diferença do meu jeito. Por quê? Porque é o jeito que, se alguém me explicasse, eu entenderia mais fácil. Então, eu também quero que vocês entendam mais fácil. Eu poderia chegar aqui com vários dados técnicos e pesquisar e fazer um vídeo foda. Só que você nem ia prestar atenção, eu também não. A gameplay desse celular tá legal. O gráfico eu achei bom. Só que eu acho que tá tendo muita queda de FPS, tá ligado? Mas a gente tá falando de um Galaxy S20, tá ligado? Snapdragon 865. Que tem a obrigação... Tipo, o jogo tem a obrigação de rodar nesse celular no mínimo a 60 FPS, tá ligado? No lançamento. Agora, eu sempre explico e volto a falar pra vocês que o jogo ainda tá em fase de construção, né? O pessoal tá melhorando, toda atualização vem. Mas no lançamento, se o jogo não rodar nesse celular desse jeito que tá aqui, com o gráfico um pouquinho melhor, né? Tem que melhorar o gráfico. Mas se não rodar no Snapdragon 865 a 60 FPS, irmão, flop. Não existe nem questionamento, nem demagogia. É flop, tá ligado? Só que aí a galera fala, nossa, preciso de um celular de 4, 5 mil reais pra jogar o Arizona Mobile. Mas, mano, você acha um S20 FE? FE não, você acha um... Eu não recomendo o FE pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Mas o Dantiano já tem. E ele nem é meu pior inimigo, mas ele também não é meu amigo, né? Mas o Dantiano já tem. Então ele tá de boa lá. Mas eu não recomendo o S20 FE pra ninguém. Eu acho um celular, tipo, bem zoado. Você vai falar, mas eu acho um celular bom. Você acha, tá ligado? Você acha. Aí você tem o seu conhecimento. Eu tenho o meu, cada um. Vê o que é melhor pra cada um. Mas eu não compraria, tá ligado? Não compraria. Não compro nenhum Galaxy S20 da linha FE, tá ligado? Não compro. A não ser que eles lancem, tipo, um celular com o Snapdragon 8 Gen 2 na linha FE. Aí eu compro. Barato por 1.800 conta. Aí é nóis. Mas agora, fora isso, mano. Não tem como, tá ligado? Não tem como comprar, mano. E a partida foi boa. O gráfico do jogo eu acho tá legal. Mas eu acho que precisa de muita otimização ainda, tá ligado? Principalmente nesse jogo aqui. Pô, o GPO é 99%. Mais uma vez, lembrar, vou até voltar o vídeo aqui pra gente comentar, igual a gente sempre faz nessa série. A gente não sabe a condição que o cara tá jogando. Se tem um cooler. Se ele tá jogando debaixo do ar-condicionado ou não. Acredito aqui que ele não tá jogando com cooler. Acredito que ele não tá jogando também num ambiente ventilado. Pela temperatura do celular, tá ligado? Essa placa-mãe do S20 não é uma placa que esquenta tanto. Não é uma placa que esquenta tanto. Eu já ative um S20 com o Snapdragon 865. Eu achava muito bom. E fiz a besteira de trocar por um Xiaomi. Não sei por que na minha cabeça eu troquei por um Xiaomi. Mas era um Xiaomi com o Snapdragon 888. E pra mim foi mais viável, tá ligado? Mas como eu disse. O desempenho precisa melhorar. Nesse celular aqui a gente precisa muito que o FPS chegue a 60. Que melhore o gráfico também, óbvio. Mas que o FPS chegue a 60, beleza? Também não sei se ele tá jogando com o gráfico no alto, né? Às vezes ele deixando o gráfico no baixo o jogo poderia melhorar o desempenho. Então também não faço a mínima ideia se ele tá jogando com o gráfico no alto ou no baixo. Mas achei a gameplay boa. Não achei até mediana a gameplay dele. E é isso. Esse é mais um nosso teste de rodabilidade. Se você gostou deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Um grande beijo no seu coração e eu fui!